Galerinha, olha só que máquina! Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade, me dado saúde de chegar até aqui e ter conseguido tudo isso. E, cara, é coisa de outro mundo. Essa cor, olha, GPS integrado, é a primeira do mundo, viu? Tudo que você pensar de tecnologia avançada, tem. Tela grande, olha, GPS integrado, coisa mais linda do mundo. E digo pra vocês, agradeço a Deus por ter conseguido mais essa aquisição na minha vida. E muitas coisas boas virão pela frente. Agora eu tô com dois, né? Não vou desfazer do outro. O outro eu ainda vou continuar com ele, porque eu gosto. Já faz um pouco de tempo aí que eu tô com ele, então pretendo ficar com os dois. Mas, às vezes, tem gente que pode achar que é ostentação e tal, que eu tô querendo me aparecer alguma coisa. Mas não é, gente. Porque se eu não fosse humilde, eu não estaria mostrando isso pra vocês. E, olha, peço e agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter adquirido mais esse produto. E, maravilha, né? Bora conhecer, então? Um pouquinho, olha só o design. Que lindo, né? Agora eu tenho dois. Esse que eu tô filmando e o S7, né? O S6 e o S6. Olha a cor, que linda. Maravilha, né? Não é fácil, gente. Pra quem não tinha nenhum tipo de celular antigamente, que era bonito e tal. Agora tá com dois. Olha aqui, ó. E esse outro que eu tô filmando aqui, ó. Né? Ficou chique, né? Agora eu tô com dois. Obrigado, meu Deus. Tem um telefone que tira foto, que filma. Muito obrigado. 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 Obrigado.